Cara, não tem outra explicação, o Bolsonaro tá tentando tomar um impeachment, ele botou na cabeça dele, como é que eu posso ser empichado? Já sei, vamos soltar MP 927. Se você, que é esse MP que saiu ontem, que rege sobre suspensão de salário por quatro meses dentro da CLT, por causa da crise do coronavírus, e tinha uma cláusula lá de educação, de treinamento à distância, uns negócios malucos, assim, porque se você olhar a lei, só ela, assim, no geral, se você não sabe nem que país que é, se alguém só vê e fala assim, ó, existe uma cláusula de contrato que é assim, você vai pensar, ah, é, não, é, ok. Agora, quando você tem algum mínimo, mínimo, absoluto mínimo nível de análise política e situação que tá o Brasil agora, você entende que essa MP foi uma burrada incompreensível, é de um analfabetismo político total, isso aí vai ser lembrado ao longo da história como a MP dos Conselhos Populares da Dilma, lembra que na prática passava todos os poderes pra, sei lá, pra CUT, pro MST, pro Conselho Popular, o que que a gente nem sabe o que vai ser, um negócio maluco, assim, depois foi derrubada e marcou, né, uma das grandes viradas pra baixo do governo Dilma foi ali. Essa MP do Bolsonaro vai ser lembrada como isso, a não ser que ele solte outra mais maluca que faz a gente esquecer dessa, o que não é impossível. E em vídeos passados, eu tava falando, em um vídeo passado, eu falei, cara, eu acho que a chance de impeachment dele é baixa, especialmente se ele virar o adulto na sala, que eu não acho que ele vai fazer, mas enfim, mas por enquanto não é conveniente pra, não é conveniente fazer isso. O cara tá forçando a questão, parece, tá falando, não, pera, 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 deixa eu lembrar vocês aqui que pode ser uma boa ideia me empichar, deixa eu deixar todo mundo puto, deixa eu deixar todo mundo arrancando as calças pela cabeça de raiva, daí, vão, né, me botar na prioridade, eu quero estar na manchete, não dá pra entender. O que que acontece na MP? Tentando dar a leitura mais caridosa possível pra ela, ela é uma tentativa, suponho eu, de colocar uma cláusula de força maior no contrato. O que que é uma cláusula de força maior? É você dizer assim, podem existir eventos externos, muito poderosos, tais quais, mesmo que eu tente, mesmo que eu, uma das partes do contrato, tente na maior boa-fé e no total da minha força cumprir esse contrato, eu não vou conseguir, não tenho o que eu faça. Então, nessas situações, o contrato fica suspenso, a gente vê o que a gente vai fazer. Exemplo, eu vi isso ano passado, acho que foi na Alemanha, tinha umas empresas lá nas fábricas, lá no Rio, e elas despachavam os produtos via o Rio, e tinha uma cláusula no contrato de que, olha, se o Rio baixar e a balsa não consegue sair, então, você não pode me cobrar a multa e tudo mais, porque você quer que eu faça o que, cara? Eu fiz tudo certo e o Rio baixou, você quer o que? Que eu abra a torneira? Não adianta. E, de fato, o Rio baixou e daí eles tiveram que invocar uma porrada de cláusula de força maior, deu um pau na Alemanha por causa disso, enfim, é isso. Então, o que que é lá dentro da MP? Lá dentro tem uma porrada de cláusulas que permitem, ó, você adiantar férias, você adiantar feriados, você adiantar datas, você adiantar não sei o que, não sei o que. E tinha um artigo maluco, que era o 18, que o Bolsonaro já mandou suspender, e eu acho que até você terminar de ver esse vídeo aqui, a MP já tá inteira suspensa. Era um artigo que dizia, olha, o contrato de trabalho pode ser suspenso por quatro meses, sem pagamento, mas você pode pagar alguma coisa pro funcionário se você quiser, que era um meio, um garrão acho que eles devem ter colocado lá, se o funcionário for fazer alguma coisa de treinamento à distância, telecurso, essas coisas, que parece ser mó falcatrua, porque parece que os caras queriam fazer uma cláusula de, ó, pode parar quatro meses por causa do corona, ok? Só que daí você vai ter que, tipo, provar pra gente que você não consegue pagar, vai ser um puta trampo auditar isso aqui. Então vamos criar alguma besteira aqui, que o pessoal pode fazer, ah, educação digital, sei lá, o pessoal tá vendo um cursinho lá, o chefe grava um vídeo de dez minutos todo dia, o pessoal vê lá, bota no zap mesmo, e tá bom, né? O pessoal vê, ah, sei lá, vê um canal de YouTube aí que tem a ver, pô, tá contando. Vamos colocar alguma baboseira aí, que o pessoal consegue fazer e consegue parar esse negócio aí, porque o empresário não quebra, mas você tem uma situação menos pior, porque ao invés de você ter que demitir todo mundo, você suspende o pagamento e pelo menos o cara sabe que ele tem um emprego depois. Essa é a leitura mais caridosa que eu consigo dar pra SMP, e tecnicamente, se você fosse ver, é só uma cláusula de força maior, muito mal escrita. O que deveria estar em todo e qualquer contrato, deveria estar em... Se você tem um contrato, tem uma cláusula de força maior nele, ok? Tem várias cláusulas, mas essa é uma importante de ter. Só que não interessa isso. Eu sou a favor da abolição da LCLT, pra você que tá cantando de paraquedas aqui no canal, ideias radicais, ok? Imposto é roubo, Estado é uma gangue, tudo deveria ser privatizado. Sim, o Estado literalmente não deveria deixar de existir, porque ele é uma organização coercitiva, eu nunca concordei com ele, isso viola a minha liberdade individual, as pessoas deviam poder fazer o que elas querem, contanto que elas não agridam outras pessoas. Uma das consequências disso é livre contrato trabalhista entre as pessoas. Então eu sou a favor do fim da LCLT, sou a favor da negociação livre, e se essa negociação livre tiver uma cláusula de força maior dentro, tudo bem. Mas isso não é o debate aqui! Não interessa! Não, não é isso que a gente tá falando. O que a gente tá falando é... Bolsonaro, talvez você bata o recorde do Temer de o presidente mais odiado da história. Podia abrir uma linha de aposta. Podia abrir uma linha de aposta. Over e Under. Ele vai ser mais odiado que o Temer, sim ou não, via rejeição média das últimas cinco pesquisas, sei lá. Mas o fato é que o governo dele tá acabando, o governo dele tá derretendo, não tem a menor capacidade de conversa com o Congresso, quando o baixo escalão do governo não quer fazer alguma coisa, os caras têm que ir por outro partido ali, pra dessarçar a ideia, que se sair que é do governo, não vai passar porque é do governo. Tão queimado que o cara tá, não consegue fazer nada, não consegue articular nada, e vai fazer isso. Vamos fazer o seguinte. Gente, a ótica é óbvia. Qualquer pessoa com leitura política consegue fazer isso. O cara ergueu a bola pra esquerda cortar na cara dele. A esquerda foi lá e falou, é, não, enquanto tem um monte de país aí, incluindo países capitalistas, né, como nos Estados Unidos, que é o paraíso do anarco-capitalismo aí, retórica esquerda, neofascismo, sei lá, racista, enfim, enquanto até esses caras aqui, que são literalmente nazistas, estão querendo imprimir dinheiro pra salvar os trabalhadores, tá aqui o Bolsonaro querendo acabar com o trabalho dos funcionários, com o salário dos funcionários, pra salvar o patrão. O cara ergueu a bola pra cortar na cara dele três vezes, velho. É uma insanidade. Isso aí pode ter sido, como eu disse, a MP dos conselhos popularizadinhos, mas essa aí, 927, vai ser a do Bolsonaro. Como é que isso poderia ter sido bem feito? Se fosse, esquece o Bolsonaro, bom, se fosse uma pessoa razoável, com leitura política, com capacidade de diálogo, com capacidade de explicar as coisas, não cercada de malucos, né, se fosse uma pessoa assim. Você falou, ó, a gente tem um puta pacote de recuperação aqui, um monte de coisa, a gente tem uma porrada, leva de coisas aqui, um monte de coisa aqui pra estimular crédito, pra facilitar crédito, reduzir a incerteza jurídica, a puta reforma tributária aqui colocada, mais um monte de coisa administrativa, corte de privilégio, começo cortando o meu salário, todos os meus secretários, todos os meus ministros aqui, vamos baixar esse salário aqui, super salário, super salário no Brasil, a conta de 2018 que eu tenho, é que super salário no Brasil dá 20 bilhões de reais por ano. Super salário, vamos cortar esse negócio aqui, vamos baixar esse teto, o teto hoje do funcionalismo é 39,200, vamos baixar isso, e durante o tempo de crise vai ter um corte ainda maior, temporada, sei lá quantos porcento, dependendo da faixa, quanto mais você ganha, maior o corte, vai cortar esses salários aí, chega de lagosta na STF, chega champanhe isso aqui, chega de renovar a frota, chega essa lambança e tudo mais, vamos cortar uma porrada de coisa aqui, vamos fazer uma puta pacote, e... pra quem tá no caso, a gente coloca um negócio aqui que você pode fazer uma suspensão, a gente dá um jeito. E você poderia ter feito isso. Qual que é a dificuldade, cara? Você tem uma equipe econômica colossal ao redor disso. Dá ordem. Dá ordem. Fala, todo mundo, ó, é pra encontrar todos os gastos estúpidos do estado e cortar essa porra aqui, acabou esse negócio, ok? E... aí a gente vai dar um jeito aqui nas outras coisas. Faz isso. Gente, não é difícil. Pega uma... Pega a lei de orçamentária no alto do estado, da tua cidade, começa a ler. Em meia hora, você vai encontrar três gastos estúpidos que você vai querer socar uma parede. Só não soca isso, que daí você vai pro hospital e vai pegar currunga vírus. Mas, cara, uma vez eu abri a lua do Ceará, eu sempre abro o lua, eu sempre dou o ctrl F e eu coloco assim, sei lá, pesca. Porque daí você pensa, vamos ajudar os pescadores. Não, cara, uma vez eu abri a lua do Ceará, coloquei pesca, tinha lá, incentivo à pesca esportiva. Era, sei lá, 32 mil reais ou 23, tinha 2 e 3 ali no meu, enfim. Pro estado é troco de pinga, pra uma pessoa seria um dinheiro gigantesco. 30, 20 mil reais pra mandar o que pescar. Véi, corta essa merda. Eu até te aposto que se você revira o orçamento, você encontra 6 dessa antes de você terminar de passar o café. Dá a ordem, corta isso. Não. Vai atrás de privilégio. Não. Vai atrás de superestelar. Não. Cabo Corregar. Não. Fundo Partidário, fundo eleitoral. Gente, fundo partidário, fundo eleitoral. Os dois somados é o quê? Uns 3 bi aí. Corta. Corta. Tá faltando dinheiro lá, passou a ver. Então, não. Não faz nada disso. Não tem nenhum pacote, não tem nenhuma resposta, não tem nada. Só joga um negócio seco pra caramba, sem nenhuma explicação, sem nenhum diálogo, sem nada, e daí é mal entendido e fala, é porque a imprensa tá contra mim, porque eu sou mal entendido, porque a falta é mal vontade. cara, não tem explicação, não tem outra explicação que não seja o Bolsonaro que tá querendo tomar o impeachment. Agora, isso que eu sugeri aqui, cara, não é só do executivo, o congresso pode fazer isso. O congresso pode fazer, vamos compilar uma lista de gastos idiotas do orçamento, passa alguma lei emergencial, dá algum blá 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 jurídico legal, tipo, porque que você pode fazer isso? Corta essa porcaria toda. Pode fazer isso. Governadores, prefeitos, podem dar a ordem. Chama o secretário de planejamento, da economia, sei lá o que for, não sei qual que é o cargo exatamente, chama esse pessoal aí e fala, ó, gente, é pra achar todos esses gastos estúpidos, corta, faz um postizão, a gente joga lá e pronto. Pronto, aí você tem uma porrada de dinheiro livre pra fazer um monte de coisa. Dá pra fazer isso, dá pra achar uma porrada de legalia. Prefeito, governador, pode dar essa ordem. Facinho, gente, é só abrir a lua, velho. Só abrir a lei orçamentária anual do seu estado, você consegue fazer isso, o pessoal consegue fazer de home office, não é difícil não. Você monta uma laisona, protocolo, o pessoal volta por zap. Dá. Dá pra resolver isso aí em uma semana se quiser. Dá pra fazer todo esse tipo de coisa. Não tá sendo feito. O que eu quero fazer é eu ajudar a fazer isso. Eu tô querendo achar essa lista, porque assim, cara, é um trabalho legal você ver uma lua, governo tem equipe pra fazer isso, eu não tenho equipe pra fazer isso. a gente vai tentar fazer mesmo assim? Sim. A gente vai tentar fazer uma lista de gastos idiotas sem cortar os programas, uma porra de coisa que pode ser mordomias e tudo mais. E eu quero ouvir as tuas sugestões também, porque vocês conhecem também muitas coisas da cidade, do estado de vocês, especialmente quem gosta mais de prestar atenção nisso por algum senso curioso de masoquismo, eu suponho, eu não sei. Mas a gente fez um tópico lá dentro de uma comunidade nossa, lá dentro do Sparkle. O Sparkle é uma rede social bem legal, criada pela galera da Hotmart, que ela tem uma coisa revolucionária, ela de fato entrega o conteúdo que você pede pra ver. A gente tá usando isso mais agora, é bem legal. Então a gente criou um tópico lá, então poste lá as coisas de gastos idiotas que você conhece. Tipo, gastos que quase todo mundo ia olhar e ver e falar, mano, não. Tipo, a ideia do Bruno Covas de gastar 10 milhões de reais pra contratar artistas pra fazer, sei lá, show de varanda, alguma coisa maluca, assim. Então porra de essas coisas. E umas coisas também que precisa explicar um pouquinho mais, tipo o TCE, que também dá pra ir pra cima, né? Que tem o TCE de Goiás agora, que sei lá, subiu salário, subiu auxílio. Deixa eu procurar isso aí. Tá aqui, TCE reajusta auxílio alimentação em mais 30%. Tem que acabar com o TCE. Feche esse negócio tudo, demite todo mundo. Passe isso aí pra uma empresa de auditoria, transforma o prédio, sei lá, no Airbnb e pronto. Tem que fazer esse tipo de coisa. A gente quer compilar uma lista disso, se você tem ideias, se você tem sugestões, o link vai estar lá na descrição pra você ir mandar a sugestão pra gente. Agora, voltando ao assunto do vídeo, é... Cara, não tem explicação, velho. O Bolsonaro tá fazendo um esforço pra acabar com o governo dele e é realmente impressionante e não tem mais como achar que alguma solução vai sair de alguém que faz um negócio desse. Não tem como achar que vai cair um brilhantismo na cabeça desse cara, assim, e vai melhorar. Agora soubou pra congresso tentar salvar esse negócio. Esperanças que a gente tem sobre isso. Bom, enfim, aguardamos a próxima maluquice. Vamos ver o que acontece. Enquanto isso, vamos tentar falar de reformas aqui, vamos tentar falar de propostas de países conseguindo superar a crise dessas ideias de cortes que a gente poderia fazer. Por esse vídeo é isso. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Tchau, tchau.